Esse é o canal Elipel Flux, a voz da favela! E pra começar o final de semana, no traje vou ter que achar que bacana, forte forte se não tá de lacoche, não sei se vou usar o lacinho ou campana, e o cocodilho estampando no peito, a gente chama atenção e o que te impressiona, fez um live e uma antirrote que os gato legais tá debaixo da cama, se eu tô de quadre, ela se abre, deu mais pena comigo, mas no meu peito só cabe o jaca com ele, tem o contrato vitalista, o lacoteiro que mantém o ofício, nasce o analista de polo do grito, nasce o meia-ta de pipa que tá no cenário de guerra, vou de labirinto, lacoteiro que mantém o ofício, na zona leste de polo do grito, nasce o meia-ta de pipa que tá no cenário de guerra, vou de labirinto, de labirinto, levanta a mão e faz o L, L de lacote, sai da frente, recalcado que o crocodilo te morde, sai da frente, recalcado que o crocodilo te morde, sai da frente, recalcado que o crocodilo Te mande, faz o L Aí, picadilha, maloqueiro Navalha, no belo eu vou de esporte Mas sempre de lacoste É assim que a gente age Big Croc, eu me sinto mais chave Combina com ouro e capota, cê sabe Aviãozinho, rocô de verdade No quarto quente, eu fui para em Marte Com as de filar eu me sinto à vontade Crocô na estampa, elas ganham a maldade Descanso o índice, que hoje eu vou de live 2014, cê sabe Com as de lacinha, elas ganham a sacanagem Já caio na atividade Com o estilo eu me sinto à vontade Então, hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo, mas nunca aceitamos crocodilagem Então, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Eu comprei uma coleira Vai, 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 choque É que eu vou dar um rolê Com o crocodilo da Lala E se eu já é FDC O alfado manda E se eu já é FDC O alfado manda E se eu já é FDC E se eu já é FDC O alfado manda A tropa Estamos hoop Toca